O tempo segue instável em boa parte do Brasil e no Rio Grande do Sul tem faltado chuva para as áreas de soja. Boa parte aqui das regiões produtoras se encontram com condições favoráveis, mas o Rio Grande do Sul tem baixa disponibilidade hídrica do solo. Falta chuva especialmente nas áreas em vermelho do mapa, onde a situação é mais preocupante. Com relação a estiagem, temos em torno de 20 dias sem nada de chuva agrícola, ou seja, sem pancadas que superem os 10 milímetros acumulados. Mesmo com uma estiagem mais baixa, a gente não teve chuvas significativas para que os índices de água no solo atingissem uma boa disponibilidade hídrica no Rio Grande do Sul, por isso falta chuva nas áreas produtoras de soja. Agora, entre os dias 1º de fevereiro e o dia 5 do mês, ou seja, os primeiros dias do mês de fevereiro, a chuva segue bem isolada no estado do Rio Grande do Sul, mas deve chover com intensidade significativa no Paraná e também em Santa Catarina. Mas o destaque ainda está em Mato Grosso do Sul, Minas Gerais e São Paulo, onde os acumulados vão de 50 a 70 milímetros em 5 dias. Áreas aqui da região norte e nordeste também devem receber uma boa quantidade de água nos próximos dias. Já no período que vai do dia 6 até o dia 10, quase não há expectativa de chuva aqui no Rio Grande do Sul. A chuva perde força também em Santa Catarina e no Paraná e ainda segue bem concentrada entre o sudeste e o centro-oeste do Brasil. Na região do Mato Piva, pancadas isoladas. Nas demais áreas da região norte, a chuva também é isolada, mas vem com maiores volumes acumulados. A nossa participação de hoje vem do nordeste do Brasil, de Palmeiras, no estado do Piauí. E o Ednilson quer saber como é que fica a previsão do tempo para os próximos meses. Ednilson, olha só, para o mês de fevereiro, expectativa de boa quantidade de água. Cerca de 300 milímetros são esperados aí para a sua região. Uma chuva bem frequente que passa dos 10 milímetros diários durante os próximos 30 dias. Em março também tem chance de boas chuvas. 227 milímetros é a previsão aí na sua região. A chuva segue frequente até o mês de abril. E é só depois do mês de abril que aí sim a chuva vai perdendo intensidade. E é só depois do mês de abril.